O ano está acabando e até agora você não entende o motivo de tanto fracasso. O casamento esfriou, a vida financeira faliu, as doenças chegaram e nenhuma promessa foi cumprida. Talvez 2018 seja de fato um ano para esquecer. Mas um novo ano já está às portas. E para que 2019 seja diferente, você precisa começar diferente. Nesta virada de ano, a Universal irá promover a maior vigília de avivamento, renovação, busca e recebimento do Espírito Santo. A Vigília do Fogo Abrasador. Comece o ano com uma energia diferente para vencer e conquistar. Comece 2019 com o fogo do Espírito Santo. Será uma noite inesquecível e gloriosa. E na oportunidade, vamos virar o ano participando da Santa Ceia do Senhor. Dia 31 de dezembro, às 22 horas. Vigília da virada. A Vigília do Fogo Abrasador. No Templo de Salomão. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus.